Opa, é o seguinte, então galera, nesse vídeo eu trago pra vocês os executores mobiles e PC atualizados, beleza? Tanto o KNL VIP, quanto o Indrogin e o Fluxo, eu vou tá ensinando de como tá baixando ele aí pelo meu link E eu vou tá deixando eles aí nos comentários fixados, beleza? De brinde eu também vou deixar um script pra quem quiser baixar o script e eu espero que vocês gostem, beleza? Lembrando que eles estão atualizados, beleza? E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou tá respondendo vocês E é isso, bora pro vídeo Dá like! Então, antes de tudo você vai tá indo aí no link que eu vou deixar na descrição, beleza? Vai baixar o executor V4 e o script também Você clica no link e você vai ser direcionado pra esse site Quando você chegar no site, você vai descer um pouquinho Aí vai tá lá pra você clicar em cima do anúncio, beleza? Vai tá você pra clicar e esperar 20 segundos Você clica em cima do anúncio, volta uma casinha quando abrir outro site E aperta em download Vai aparecer um anúncio, você tira ele, volta uma casinha e vai pra segunda etapa Você desce novamente Vai descendo E aqui você espera 20 segundinho Eu vou adiantar o vídeo pra não ficar tão longo Pronto E esperando os 20 segundos, você vai clicar nesse nome azul aí Download Você clica nele E você vai ser direcionado de novo pra primeira etapa São 4 etapas, beleza galera? É coisa rápida Você desce Aí você vai encontrar esse nome download Você clica e vai pra segunda etapa de vez Você espera só 30 segundos E aí volta de novo Depois de você ter esperado os 30 segundos Você vai clicar ali em humano Basicamente você vai se identificar que você não roubou Você clica e clica Pronto, esperou dar 100% ali rapidinho Espera um pouquinho Chego em 100 Você clica ali Clique Query E volta uma casinha novamente Aí vai tá aparecendo o loading E você vai pro link mediafire Bem, a primeira coisa que você tem que tá fazendo antes de tudo É você tá desinstalando o seu Roblox verdadeiro, original da Play Store, beleza? E pronto Depois de você ter desinstalado o Roblox original Você vai lá nos seus arquivos Eu no caso vou tá usando o Z arquivo Mas fica a sua preferência, a seu critério, beleza? Aí eu vou na pasta download E vou tá procurando aqui o Fluxo V10, beleza? Que vai tá nos comentários fixado Aperto ali instalar E ele vai instalar automaticamente Depois de você ter instalado lá tudo certinho Você vai precisar logar sua conta E vai entrar no Roblox Aí ele automaticamente vai tá abrindo essa aba aqui do Fluxo Aí você vai clicar aqui em JetKey Que no caso você vai tá copiando uma chave, beleza? Pronto Com essa chave que você copiou lá do JetKey do Fluxo Você vai lá no Google e cola ela lá Aí ele vai automaticamente abrir um site Que você vai precisar gerar uma chave Vai identificar que você é um humano Que você não é um robô Aí vai colocar as frutas aí tudo certinho Vê se não erra, beleza? Você adiciona um abacaxi Tudo certinho E coloca ali em verificar E clica em Help Aí quando você clicar em Help Ele vai abrir essa pasta aqui E você clica ali em Free Access Aí espera um segundinho aqui Aí ali no canto superior direito Você clica no X E clica em Free Access novamente Beleza? Preste muita atenção, beleza galera? Que é muito importante Aí aqui você clica em Help Você aperta em OK Volta uma casinha Se abrir o Discord E não tem problema Você sai E volta lá no Google novamente Onde você tava procurando sua chave Aí você volta pro Google E clica ali em Help OK Volta uma casinha Help Novamente OK Aí espera um segundo Depende também da sua internet, beleza? Aí vai tá carregando essa pasta Você clica em Free Access Espera um segundo No máximo 10 Ali no canto superior direito Tem um X Você clica nele E Free Access novamente Aí espera só um segundinho Coisa rápida Aí vai tá carregando ali Um negócio azul E finalmente vai tá gerando a chave, beleza? Só lembrando que não precisa você copiar Igual você faz no Indrogin Pronto Agora chega a parte mais importante Que você vai lá nos seus arquivos Depois de você ter Baixado o script Que eu vou deixar nos comentários fixado E aí clica em Abrir Aí você bota lá a aba Que você quer abrir ele Aí vai tá carregando Beleza? Fica a sua preferência Aí carrega E você copia tudo isso aí Beleza? E pronto Depois disso Você vai entrar lá no Roblox Que no caso é o Fluxo Vai tá entrando nele E não vai precisar você colar código nenhum Porque ele já vai automático, beleza? Agora o que você tem que fazer É só colar o script Que eu vou deixar nos comentários, beleza? E é isso galera Eu vou ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Se chegou até o final do vídeo Comenta chapéu de palha E até uma próxima